O programa hoje vem até o município de Rio do Sul, Santa Catarina, numa cidade com aproximadamente 72 mil habitantes. Estamos aqui em um cartão postal da cidade, que é a Catedral São João Batista. Eu quero levar você a conhecer um pouquinho dessa história. Após a inauguração da pedra fundamental em 1949, a Catedral São João Batista começou a ser construída em 1950. A construção neogótica de localização elevada e privilegiada no centro da cidade foi concluída em 1957 e forma um conjunto harmonioso com o Colégio Dom Bosco, Praça Hermenbergo Pelizete e o Monumento do Cristo. Em seu interior, a Catedral ostenta técnicas construtivas expressivas e singulares, mão de obra apurada, nichos que contêm imagens sacras numa proporção estudada e perfeita. Abóbadas, colunas, altar principal imponente, decorado em mármore, pinturas nas paredes e teto com variadas luminárias. A Catedral São João Batista E falando em beleza, a Mundine Plantas é uma empresa familiar que está no mercado há mais de 30 anos, produzindo mudas cítricas, plantas frutíferas, ornamentais e flores. Também contamos com uma linha de decoração de vasos. Contamos com atendimento atacadista para você revendedor, floricultura ou agropecuária e a linha do varejo, onde estamos esperando por você. Com a nossa vasta produção cítrica e de qualidade, também fornecemos mudas para o plantio comercial. Nossas mudas são certificadas e produzidas em estufas, podendo assim atender todo o Brasil. E ainda contamos com mais uma novidade, que é a cafeteria, com gastronomia contemporânea flor de sal. Nos vitrais da Catedral, de riquíssimo valor, pode-se encontrar os nomes de famílias benfeitoras da região. A construção, um dos cartões postais de Rio do Sul, símbolo do Alto Vale, é fruto do trabalho do arquiteto Simão Glamlich e do engenheiro Gino Alberto de Loto, e foi erguida no lugar da antiga Igreja Matriz. Legenda Adriana Zanotto